Várias que todo mundo desregava dizia, nunca vai dar em nada, acabaram dançando na Europa em primeiros papéis. Entendeu? Porque eu acredito em todas. Mas a dança entrou tarde na minha vida, eu era interna, tive tétano, fui paralítica da cintura pra baixo um certo tempo, mas eu sempre fui apaixonada pela dança. Desde pequena eu improvisava, eu dançava, montava até espetáculos, se nunca eu tenho visto um espetáculo de dança. Mas eu tinha três irmãos homens e eu era que nem eles, moleque. Então a minha mãe queria a moça que cuidasse do cabelo, cuidasse das unhas, cuidasse do vestido, né? E eu subindo, montando em cavalo e pelo, subindo em coisa, pegando no gol, fazendo tudo que menina não faz, naquela época pelo menos. Aí ela me botou no balé. Me dediquei, incrivelmente, àquilo, vivia 24 horas por dia pensando nisso. E acabei entrando pra escola do teatro municipal. Na véspera, a minha professora disse pra mim, Gisele, você não se admira se você não passar, porque é uma escola profissional, você não tem aquele físico especial. Obviamente, por causa da doença que eu tinha tido. E eu pensei aqui com uma hora assim, fechei os olhos e disse, me espera. Formei muitas bailarinas que já brilharam no exterior. E digo pra elas que é você que faz o seu mundo e faz o seu caminho. Minha obrigação como professor não é apenas mostrar o caminho, mas quem vai trilhar é você. Minha obrigação como professor não é só o seu mundo e faz 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 o seu mundo. Minha obrigação como professor não é só o seu mundo e faz o seu mundo.